Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar uma tag A Lini, como é que me taguei hoje já tem um tempo E o nome da tag é Make Total Então a Lini, muito obrigada por ter me tagueado A Lini é linda, tem um bocão maravilhoso E ela tá fazendo moda, então Então vamos esperar vários vídeos legais Falando sobre esse assunto lá no canal dela Então vou deixar o link aqui embaixo Então é isso, então vamos à tag Você se sente mais poderosa com maquiagem nude ou vibrante? Eu acho que eu me sinto mais poderosa com maquiagem nude Mas com um toquezinho de cor Geralmente eu gosto de colocar nos lábios Ou então aqui na linha d'água Eu acho muito bonito quando tem esse toquezinho de cor Então eu me acho poderosa com a maquiagem nude Mas com um pouquinho dessa cor Você é viciada em maquiagem? Não, eu não sou Eu quase não uso maquiagem Então eu não sou viciada não Com que frequência você se maquia? Eu me maquio quase nunca Geralmente eu faço alguma coisa Quando eu vou, sei lá, num shopping Ou vou sair com as amigas Eu gosto de passar um corretivo Arrumar minha sobrancelha Passar só uma coisinha assim no cônca Ou uma sombrinha marrom Gosto de fazer um pouco de contorno Geralmente eu uso bronzer Que faz tanto como contorno Como um blush E gosto sempre de estar usando batons mais marcantes Mais escuros Igual esse que é da Dylos É o sapatilha, é o batom líquido da Dylos Sapatilha, mentira Igual esse batom aqui Que é o líquido da Dylos Que é o G-TES Que ele é lindo Então eu gosto geralmente de deixar Um batom assim mais forte E pra poder fazer maquiagem completa Só mesmo quando eu vou pra um casamento Na formatura Quando o evento é maior assim E também quando eu venho gravar pra vocês Às vezes eu faço maquiagem completa Às vezes eu passo só um corretivozinho aqui na olheira E faço essa coisa mais básica Mas eu me maquio quase nunca Eu não tenho esse costume de ficar me maquiando todo dia Ou sempre Você acha que determinadas maquiagens são restritas Dependendo da idade? Eu não acho necessário uma criança passar uma base Uma criança e adolescente passar uma base Um corretivo Tem a pele muito boa ainda E fora que eu não sei Se vai ter uma maturidade Mesmo de querer ser uma mocinha Passar maquiagem Se vai conseguir tirar essa maquiagem certinha Usando demaquilante Ou vai só passar uma água E depois quando chegar nos 20 anos Vai estar reclamando da situação da pele Então é meio complicado Respeito as crianças e adolescentes que usam Mas eu prefiro Se for passar Passar um batonzinho Um gloss Pode até passar um rímel Mas nada de base Corretivo O sombra eu acho que não tem necessidade Recomendo duas marcas Uma baratinha e uma cara Mas que vale cada centavo que custa As baratinhas tem a Dives e a Vult Eu acho que são duas marcas baratinhas que eu gosto Eu gosto dos batons Igual a Dives arrasou nesses novos batons Mate Eu quero já comprar as novas cores E a Vult se eu não me engano Também lançou batons líquidos Mate Então eu já quero testar Gosto muito dessas duas marcas Gosto muito dessas duas marcas Principalmente dos batons Porque foi o que eu tive acesso E além dos blushes também da Vult Que eu gosto muito Agora coisas pra pele Corretivo Geralmente eu não uso Porque eu ainda não achei O meu pão de pele Dessas marcas Então essa baratinha E já a cara Eu gosto da MAC Eu só tenho Dois produtos da MAC Eu ia falar três Mas é a mesma coisa Eu só tenho o meu corretivo Que é o Pro Longwear Que ele é muito bom Muito bom Muito bom E também eu tenho Dois pigmentos Da MAC Que eu comprei fração E é isso E eu gosto bastante Se eu pudesse Eu teria mais coisas Mas É cara Qual o seu batom queridinho Do momento? O meu batom queridinho Do momento É Eu esqueci o nome dele O meu batom queridinho Do momento É este Aqui Este é o nome dele E esta é a cor Eu esqueci o nome São números E o nome é inglês Então a pessoa não é boa Mas ele é da Wet n Wild Alguma coisa assim E eu gosto muito dele Ele seca Ele mantém Nos lábios E este Está sendo o meu batom preferido E ele é lindo Lindo, lindo, lindo Tem um item de maquiagem Que você não costuma Economizar na hora de comprar? Um produto que eu acho Que você não deve economizar São produtos de pele Apesar que eu tento Economizar Eu tento ver Se tem um Que vai se adaptar E tal E eu só comprei Por exemplo Eu só comprei o meu corretivo Quando eu vi Que eu não achava mais Nenhum tom da minha pele Então eu acabei comprando E optando por esse Que era um pouco mais caro Mas eu tentei economizar O máximo possível E quando não dá Aí eu acabo gastando Mais Sente um item de maquiagem Que você não gosta Em você Mas acha lindo Nos outros Batom rosa Eu não gosto muito De batom rosa Em mim Eu acho lindo Nas outras pessoas Mas em mim Eu fico meio assim Mas eu uso Do mesmo jeito Agora outro produto Assim eu não lembro Agora Só batom rosa mesmo Qual a marca de maquiagem Que você mais tem Na sua penteadeira? Que eu mais tenho Eu acho Que é NYX Porque eu tenho Glória de batom da NYX É Milani E Vult Eu acho que é isso São os que eu tenho mais Assim Acho que são esses Qual a técnica De preparação de pele Você mais gosta? Recomenda E por quê? Uma técnica Que eu acho bem legal É Dessas que você ilumina E faz contorno Bem direitinho Por exemplo As negras Americanas Aquelas mulheres São muito boas Muito boas Muito boas E eu queria muito Aprender essa técnica E eu acho Demais Eu acho Super interessante Pretendo um dia Aprender Quem sabe Quem sabe Mais pra frente Eu não aprendo Essa técnica Eu acho bem legal Muito legal Meio Taguei 4 pessoas Para responder Essa técnica Eu ainda não sei Quem não gravou Este vídeo Então eu vou taguear Algumas pessoas aqui Vou taguear A Ana Carolina A Eva A Jaco Motinho A Jeane A Mi A Nanda A Patrícia Ferreira A Priscila E a Tamara Então vocês Estão todas Tagueadas Eu não sei Eu não sei Se elas já responderam Ou não Então taguei Estão todas Tagueadas Eu quero ver Todo mundo Respondendo Esta tag Então é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Dessa tag Aline Aline Muito obrigada Por ter me tagueado Então é isso Minha gente Se vocês tiverem gostado Me dê um joinha Se inscreve aqui no canal Caso vocês ainda não sejam inscritos Me segue também lá no Instagram Todos os links vão estar aqui embaixo Então é isso Beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau